Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Vamos iniciar nossos vídeos de informações sobre vagas de emprego. Mas antes gostaria de deixar um forte abraço a todos, trabalhadores, desempregados e aposentados, inscritos no nosso canal, novos inscritos também, e a você que assistiu e vai assistir o nosso canal. Gostaria de desejar um forte abraço a todos vocês que contribuem através de impostos, logicamente, ao crescimento do nosso país, o nosso Brasil. Beleza? A nós que já contribuímos, que contribuímos e sempre, até a nossa partida, iremos contribuir através dos impostos para a evolução de nosso país. E também nossa contribuição ajuda a manter sempre acesa a chama da esperança e da evolução de nosso país. Beleza? Um forte abraço a todos vocês e que nesse dia seja um dia de reflexão restante, né? Porque já são dez para sete da noite, então não poderia deixar de fazer essa lembrança, divulgar, informar e solicitar essa lembrança do 1º de maio. Beleza? Então a você que está desempregado, siga o nosso canal e vamos adiante! Vamos lá! Se você está procurando uma posição no mercado de trabalho, essa pode ser sua hora. O Itaú, o maior banco privado do Brasil, está com 157 vagas de emprego em diversos estados do país. A seguir, ouçam as posições disponíveis para quem quer fazer parte desse time. Seguindo! Trabalho no Itaú. Banco abre 157 vagas de emprego. São mais de 150 oportunidades de emprego. Se você está procurando uma posição no mercado de trabalho, essa é a sua hora. Então vamos às vagas ofertadas pelo Banco Itaú. Algumas das vagas, logicamente. Executivo de vendas. Exigências. Escolaridade mínima. Ensino médio, segundo grau. Valorizado. Valorizado. Experiência desejada entre 1 e 3 anos. Habilitação para dirigir categoria A, categoria B, com veículo próprio. A outra vaga é para consultor comercial. Exigências. Escolaridade mínima, segundo grau. Valorizado. Experiência desejada entre 1 e 3 anos. Habilitação para dirigir categoria A e categoria B, com veículo próprio. E também tem a vaga de agente de negócios. Exigências. Escolaridade mínima, ensino superior. Experiência requerida entre 1 e 3 anos. A instituição oferece benefícios como assistência médica, assistência odontológica, auxílio creche, auxílio educação, bônus por resultado, participação dos lucros, previdência privada, seguro de vida, vale alimentação, vale refeição e vale transporte. Como se inscrever? Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato deve acessar o site da Infojobs e selecionar o anúncio de interesse. Em seguida, deve verificar se satisfaz todos os requisitos exigidos para aquela posição. O passo seguinte é se inscrever gratuitamente no link Cadastrar Currículo. Depois é só esperar o retorno do Itaú com mais informações sobre as próximas etapas de seleção. Beleza? Então, o Banco Itaú abre 157 vagas de emprego. São mais de 150 oportunidades de emprego em diversos estados para trabalhar no maior banco privado do Brasil. Beleza? Então, esta informação, peço a todos que se inscrevam no canal. Ative o sininho para que receba as notificações de vídeos novos. Peço também que compartilhe os vídeos e o canal com um amigo, um familiar e também um conhecido. Que você saiba que está desempregado à procura de uma vaga de trabalho. Beleza? Um forte abraço a todos. Uma boa sorte no processo de seleção. Até a próxima. Adssumos.